Olá Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o conteúdo da Amazônia e graças a Deus mais um dia estamos com você, né? Espero que Deus tenha sido benevolente com a sua família até agora e nos casos que puderam e que você esteja livre do Covid ou porque já pegou e ninguém se perdeu ou porque a sua casa foi blindada. Então espero assim, meu Deus, que todos nós que estamos aqui possamos atravessar da melhor maneira possível esse momento ruim que estamos vivendo. Muito obrigado pela tua audiência, mas primeiro sempre vamos focar na presença de Deus aqui e aí sobre todos nós, que Ele nos traga mais saúde, paz, prosperidade, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Quem com Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Cara, eu vou falar do meu entrevistado que está aqui do meu lado, a minha entrevistada, pô, eu gosto demais dessa pessoa, cara. E pior que ela chegou essa semana de viagem, essa que passou, eu disse para ela, vai concorrer a um cargo público, ela foi chamada a uma missão aqui, ela tinha ido resolver um problema familiar, conseguiu resolver, mas só o fato de tê-la perto da gente de novo, isso me faz muito bem. Eu gosto demais dessa pessoa, eu acredito na pessoa dela, e aí então eu, a única chance que eu vou ter de entrevistar ela é na semana antes de começar o período eleitoral, porque aí depois não dá, porque aí eu teria que abrir para todo mundo, e tem gente que não vale nem o que come, que te dá parecendo um programa de televisão. Minha amiga Fatinha. É assim, é assim, né? É isso aí. Eu estou bem, Paulo, eu estou voltando aí a nossa ativa no trabalho, e aí também já numa missão política, né? Com vontade aí de... Sou pré-candidata à vereadora pela cidade de Porto Velho, cheguei há pouco tempo, fui... Não sei se aí eu já posso continuar falando. Fui para Fortaleza, algumas pessoas sabem, outras não, mas minha mãe ficou muito doente ano passado, precisou de mim, e aí eu me afastei. Me afastei dos dois trabalhos, tanto do município de Porto Velho, na Secretaria de Educação Municipal, como também na Secretaria de Estado, né? Que eu sou servidora pública do estado do município. E aí me afastei sem remuneração, que a gente não pode ficar muito tempo, né? Afastado, ganhando, recebendo, eu não tinha licença, não tinha licença-prêmio, nada, então eu me afastei sem remuneração, e fui cuidar da minha mãe, né? Que ela teve um diagnóstico de um câncer no cérebro, no câncer não, ave maria, de um tumor no cérebro, não é maligno. E aí nós conseguimos reverter, né? Cuidando, levando ao médico, fazendo um tratamento, e graças a Deus, com muito cuidado, cuidado de filha é tudo, né? Precisa. Eu consegui, junto com ela, ela é uma mulher muito forte, e todos os meus irmãos e as minhas irmãs, nós conseguimos reverter esse problema, e hoje ela está muito bem. Está bem, ficou em Fortaleza, tem uma sobrinha minha que foi para lá para cuidar dela, e aí eu voltei, com o incentivo dela, né? Porque a gente, acostumado nessa luta, nessa lida do dia a dia nosso, tanto político quanto também de trabalho, né? Educação. E ela falou, filha, já estou bem, me recuperei quase 100%, está na hora de você voltar para a sua cidade, né? E dar sua contribuição lá também. E aí eu decidi voltar. Foi bem difícil essa decisão, porque você deixar a mãe e tal, não é? Fiquei um ano, quase um ano e meio com ela, então você fica com aquele apego muito forte, né? Mas eu também gosto muito de Porto Velho, é a minha cidade, é onde eu nasci, vivi todos esses anos, a gente vai fazer 50 anos, ano que vem. Então, assim, o amor por Porto Velho é muito grande. Claro que a gente sente, mas é extremamente relevante. E voltar para o trabalho, né? Eu fiquei esse ano e meio sem remuneração, quem está aí me assistindo sabe que é muito difícil você ficar sem receber seu salário. Foi um ano de luta, um ano e meio de muita luta, mas o resultado foi bem positivo, valeu. Estou muito feliz de ter ido, de ter ajudado ela no momento que ela mais precisou. E hoje eu estou aqui, né? Nessa nova... Reiniciando os trabalhos, tanto na educação, que eu retornei aos meus trabalhos, e é claro, agora, esses dias também já estou me afastando, porque sou pré-candidata à vereadora de Porto Velho novamente. Então é isso. Fatinha, que prazer, que honra receber você de novo em Porto Velho. Eu acho que a sua missão foi uma missão muito bonita, né? Esse distanciamento de Porto Velho foi muito importante. Acho que cuidar dos pais é nossa obrigação, né? Então, eu acho que todos entendemos e, graças a Deus, sua mãe está bem, né? Recuperada. Acho que isso é importante. Eu, assim, fico muito feliz também por você voltar e se colocar à disposição de novo para um cargo público. Você é uma das poucas pessoas aqui que realmente luta pelos direitos das mulheres. A gente sabe, a gente te acompanha, eu te acompanho desde quando cheguei aqui. Te conheci aqui no programa, inclusive. E eu vejo que você realmente tem esse comprometimento, não só com a educação, que é onde você construiu a sua carreira profissional, mas também com a luta das mulheres, sabendo e entendendo de verdade o que são políticas públicas para as mulheres. Infelizmente, hoje a gente não tem representantes, nem município, nem estado, que entendam essa luta como ela tem que ser lutada. E a gente vê o enfraquecimento, a gente percebe a quantidade de casos e a violência aumentando diariamente. E eu tenho certeza que você vai fazer a diferença nessa questão das mulheres. Por isso, quando eu digo que você me representa, escrevi isso no meu Facebook. Verdade. Porque realmente é conhecer a pessoa. A Fatinha, assim como o Manuelzinho, foi uma outra pessoa que eu conheci e gostei muito durante a campanha de 2018, de andar nesse estado todo, pessoa guerreira, de aprender a fazer campanha mesmo, de saber o que é ser um candidato. Verdade. Andando por esse sol, ficar torrado. E foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa, que eu só tenho a agradecer a vocês dois, porque foi muito gostoso. Que bom. Então, eu te desejo muito sucesso nessa tua volta. E olha, eu ficaria muito feliz que no dia 15 de novembro, depois ao fechamento das urnas, seu nome aparecer como uma das vereadoras desse município, desse município que você nasceu, construiu, que ajuda e que luta bravamente por ele. Nossa, quantas palavras bonitas, né, Donito? Eu tenho outras para você. Eu te chamei porque você merece, Vila. A gente veio aqui hoje para falar de você. Pô, a gente tem acompanhado a tua luta. Desde que você foi secretária municipal, ali a gente já não tinha tanta possibilidade. Mas aí, quando você virou vereador, a gente se aproximou. Verdade. Aí eu acompanhei seu drama, cara. Na outra eleição municipal, teu marido faleceu. Isso. Foi. Às vésperas. Isso atrapalhou a tua campanha toda. Foram um ano e meio de luta. Um ano e meio de batalha contra o câncer, né? Então, não foi fácil. Aí, quando chegou no finalzinho do meu mandato, aí eu me afastei do mandato, na verdade, né? Porque você tem que ter ou prioriza a família ou prioriza o trabalho. Aí, no período, eu priorizei o cuidado do meu esposo. Eu fiquei um ano e meio quase afastada. Vinha só a Porto Velho, o tratamento dele foi fora. Em São Paulo. Vim a Porto Velho para participar das audiências, das sessões, até porque eu não podia me desvincular do trabalho, que era a minha única renda para cuidar dele. Mas foi difícil. A luta, no final, a gente perdeu para o câncer. E aí, veio as eleições de 2016, e aí eu perdi as eleições. Mas, assim, antes das eleições, as pessoas diziam que, nossa, Fatinha, você vai participar, você perdeu seu esposo e você vai participar da campanha. Vou, porque se eu ficasse em casa, seria pior. Você sabe, a perca de uma pessoa que a gente gosta muito me levaria à depressão, com certeza. Foram 25 anos de casamento. E aí eu falei, não, vou participar. Mas eu já sabia que o resultado não seria positivo, porque quando você se afasta da base, as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo com você, elas acham que você não está nem aí para aquele voto, não está valorizando o que as pessoas te deram oportunidade. E naquele período, eu passei por isso. Não fiz do meu problema uma divulgação nas redes sociais. Não fiz drama. Eu não acho justo. Não achei justo. E aí, depois, quando eu retornei a alguns lugares, as pessoas falavam, Fatinha, você sumiu, por isso que eu não votei em você, não sei onde é que você andava. Aí eu disse, olha, eu estava em uma missão muito séria. E aí explicava, contava a história. Poxa, eu não sabia, você não falou nada. Então, assim, eu não fiz a divulgação desse problema, porque eu acho que é uma coisa pessoal. Eu não ia expor meu esposo nas redes sociais, que ele estava doente. Então, assim, foi bem difícil. Mas, em função disso, eu sabia que o resultado não seria um dos melhores nas eleições de 2016. Mas nem por isso me deixei abater. Fui candidata novamente, agora em 2018, a deputada federal, com uma experiência também importante, porque eu já tinha sido candidata a vice-governadora em 2014, então, eu tinha andado o estado de Rondônia praticamente todo. Agora, em 2018, você participou conosco e o Benito também. Nós caminhamos novamente em todo o estado de Rondônia. Não é fácil fazer campanha, pé no chão, caminhando, indo de casa em casa. Nos bairros, nos municípios. Você teve essa experiência junto conosco, Thais, e sabe que não é fácil. E aí, agora, muita gente que eu faço contato, que eu estou dizendo que eu retornei, que sou pré-candidata à vereadora. Nossa, Fatinha, como você é corajosa. De novo, você perdeu já duas eleições. Eu falei, mas a vida é assim, a gente se coloca... Não pode sempre ganhar, não pode sempre ganhar. E outra coisa, a importância, quando você fala, Thais, da participação da mulher, não só nos campos da defesa da mulher, em relação à violência contra a mulher, mas também a participação da mulher na política. Eu sempre falei isso, o Benito sempre me deu a oportunidade de estar aqui no programa, inclusive, já fui dessa bancada, desse programa, acho que isso é fundamental, as mulheres estarem ocupando espaços. E, na política, nós precisamos ocupar esses espaços, que são nossos também. E aí, com todo um trabalho que a gente já vem construindo, a gente já tem uma base, o conhecimento, que eu acho que é fundamental, o conhecimento do parlamento e o conhecimento da gestão pública. Eu nasci nessa cidade, conheço essa cidade com uma palma da minha mão. Não só a área urbana de Porto Velho, todos os bairros, tanto na questão da Zona Leste, Zona Sul, mas também as comunidades ribeirinhas, ao longo do Madeira, São Carlos, Calama, Nazaré, Demarcação, todos os distritos das comunidades ribeirinhas eu conheço, e também ao longo da BR-364, extrema, Abunã, Nova Califórnia. Então, nós temos um conhecimento da cidade, não é aquela, ah, a Fatinha vai ser a vereadora que só trabalha para a área urbana da cidade de Porto Velho. Não, a gente tem um conhecimento. E temos amigos, amigos em todos os distritos dessa cidade. Então, eu penso que, com esse currículo, com esse conhecimento, eu não posso me acorvardar. Eu não posso me acorvardar. Ah, agora não posso, porque eu passei por mais um problema na minha família, estou cansada. Não, eu acho que a gente que tem essa experiência, essa base, e sendo mulher, eu preciso colocar meu nome à disposição do meu partido, e aí os eleitores de Porto Velho, né, é que vão decidir, no dia 15 de novembro, a possibilidade de contar com o meu, com a minha experiência, com o meu trabalho, mais uma vez na Câmara de Vereadores. Eu não preciso chamar a vinheta, eu vou chamar a vinheta. Aí eu vou voltar, eu quero... É que eu tenho que preambular, eu só posso preambular depois da vinheta, senão depois a gente emenda. Por favor, eu, desvinheta. Bom, deixa eu fazer uns comentários. Hoje há um empoderamento, há uma discussão sobre o empoderamento do negro e das mulheres. Nós temos mulheres e negras que são vereadoras. Deputado, acho que não, né? Deputado só tem uma, né? Nem a dona Dona, não, a Cássia Muleta. A Cássia da Muleta. É, a Lega Lega, não tem nada a ver. Então, mas assim, o que eu quero dizer com isso? Você representa dois segmentos importantes, mulher e afrodescendente. Isso. E com o pé de índio, né? É. Ainda tem mais isso, né? Aí, como é que você... Graças a Deus, Fora aquela última eleição que a gente passou, que tinha aquele movimento fascista, que estava escondido, que ninguém via, que levou esse governo que está aí, responsável por mais de 100 mil mortos. Isso. Por negligência do trato da coisa pública. Como é que você... Você tem a bandeira da educação, a da negritude e a da mulher. E você está bem avalizada. Todas elas. Como é que você ainda, nesse pouquíssimo tempo que você vai ter, você vai se reconectar com essas bases? Olha, Benito, eu... Acho que não só a fatinha, mas todos os candidatos, os pré-candidatos aí ao pleito de 2020, estão na mesma condição que eu. Quer dizer, todos não. Tem algumas diferenças. Quem está chegando pela primeira vez, colocando seu nome, a apreciação da comunidade e da sociedade, eu penso que está em desvantagem. Porque hoje nós vamos fazer uma campanha muito nas redes sociais. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face. E aí os contatos, os amigos, para multiplicar isso, sem usar o fake news, claro. Porque nós somos totalmente contra isso. Então, nós que já temos um trabalho ao longo desses anos, com certeza, eu e outros candidatos e candidatas, com certeza nós temos uma vantagem. Muita gente já ouviu falar, quando fala assim, a Fatinha é candidata, a Fatinha é secretária de educação. Então, as pessoas vão lembrar de mim. Remete à lembrança, eu já fui candidata quatro vezes, duas de vereadora, uma para a deputada federal e outra para a vice-governadora. Então, de certa forma, não é todo mundo de Porto Velho que me conhece, mas uma boa parte da população do nosso município já ouviu falar no meu nome, pelos cargos que eu já exerci e pelo meu trabalho. Então, eu penso que esses contatos, essas redes de amigos, de pessoas que já me conhecem, vão contribuir muito para esse processo eleitoral. Esses dias mesmo, depois que eu cheguei, eu comecei a postar, eu estava um pouco afastada das redes sociais, é porque a gente dá um tempo. Eu dei um tempo para cuidar da minha mãe, então, eu saí totalmente de cena. Saí totalmente de cena. Agora, com o meu retorno, muita gente acaba me enviando mensagens. Nossa, Fatinha, que maravilha que você chegou. Ai, que bom que eu tenho uma opção. Então, não é só eu essa preocupação de que eu sou ou não candidata. Pessoas que já fazem parte da minha base, pessoas que já votaram em eleições anteriores, estão torcendo, estavam torcendo para que eu realmente fosse a pessoa que estivesse concorrendo agora nas próximas eleições, porque era a opção que eles desejavam. Mas eu sinto, Benito, que esse trabalho que a gente vem fazendo, eu já iniciei de divulgação do meu retorno e que eu sou pré-candidata, isso já tem bons resultados a partir das redes sociais. E eu acho que quem já foi, quem está hoje, nós temos aí na Câmara os vereadores e vereadoras, essas pessoas com certeza estão na frente, porque há um conhecimento da população, sabe quem é, ou se já fez algum trabalho. Há alguns críticos, é claro, Thais, as pessoas nos criticam. Quando você foi vereadora, você não fez nada, porque não tem conhecimento do meu trabalho. Eu tenho vários projetos aprovados na área da educação, em defesa das mulheres, projetos para as comunidades ribeirinhas. Então, as pessoas não conhecem o seu trabalho e te criticam. Mas eu tenho plena certeza que eu fiz um bom trabalho na Câmara de Vereadores e Vereadoras. Fiz um movimento muito bom na educação, fiz defesa de várias coisas, como, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, eu avaliei, eu ajudei a aprovar, tiramos algumas coisas que achavam que iriam dificultar a vida dos profissionais da educação e dos nossos alunos. Então, esse movimento eu fiz e tenho certeza que teve bons resultados. E agora eu já percebo, Benito, eu acho isso muito legal, um movimento muito forte em volta do meu nome para essa candidatura, dessa próxima eleição de 2020. Eu acho que as redes sociais, nesse momento, a falta de estar frente a frente com o eleitor, de poder ir lá na casa dele, eu não teria nenhum problema, porque eu venho fazendo isso, eu fiz muito isso nos últimos anos, só esse um ano e pouco que eu me afastei para cuidar da minha mãe, mas os demais, eu sempre estava na base, conversando com todo mundo, indo nos bairros, indo nos distritos. Então, as pessoas, de certa forma, não me esqueceram. E aí agora a lembrança vai ser pelas redes sociais, porque eu não posso, tem gente que fala assim, Fatinha, eu gostaria muito de receber você na minha casa, mas eu estou com medo, tem essa questão do vírus, a gente tem a total compreensão e eu também tenho que me resguardar. Então, a gente acaba aqui sabendo que hoje a campanha, a pré-campanha e a próxima, a campanha propriamente dita, ela acontecerá certamente pelas redes sociais. Quer fazer algum comentário que tem que chamar em intervalo? Não, eu já falei isso e eu acho que nesse ponto, quando a Fatinha fala que quem já teve um mandato, quem tem uma história, tem uma vantagem, com certeza tem. Por quê? Porque quando você fala que você vai trabalhar nas redes sociais, lógico que uma postagem, duas, três postagens por dia, às vezes também se torna cansativo e se perde um pouco, mas projetos essenciais que tiveram importância e alteração de um modo geral para a sociedade, eles devem ser relembrados. Então, trazer isso num banner ou até no próprio texto do Facebook, isso contribui muito, porque ajuda as pessoas a relembrarem qual foi a mudança que teve. E mais que isso, em lives ou, agora estou com um termo espanhol na cabeça, charla, falas, isso traz essa discussão amistosa com as pessoas, porque você consegue contribuir e ao mesmo tempo a pessoa te passar o feedback, que, olha, Fatinha, não gostei, ou isso foi legal, isso não foi legal. Então, eu acho que cresce muito. E o Thais, só para você ter uma ideia, para encerrar aqui, muitas ideias boas a gente teve enquanto vereadora. Inclusive, quando eu saí, eu deixei um projeto em andamento, que é, ele foi aprovado, foi... Posteriormente. Um dos vereadores, a parada de ônibus, a mulher, a partir das 22 horas, ela poderia descer em que ponto que ela desejasse. Por exemplo, a rua que ela... o ponto onde ela desce era escuro, então, ela podia pedir para o motorista parar... Mais próximo da casa dela. ... num ponto mais próximo e iluminado. Isso em função da violência. Então, esse projeto eu deixei pronto na Câmara, quando eu saí de lá, e ele foi adotado por um vereador de tão bom que ele era e foi aprovado. Então, assim, várias coisas que nós fizemos, e a gente deixou lá, e deixou ainda projetos encaminhados, em andamento, e, infelizmente, eu não consegui aprovar como sendo meu, mas a ideia foi nossa. A ideia foi nossa. Então, assim, não fez? Fizemos, sim. Fizemos muita coisa e deixamos coisas em andamento e que foram aprovadas posteriormente. Vou chamar de uma convenção para o nosso bloco, que você se dirija aos que estão saudosos de você, tá? Tá certo. Até porque isso aí vai para o YouTube, e depois eu te mando um linkzinho, tu vai poder mandar para todo mundo pela rede social. Que legal, que bacana. Então, por favor, eu jogo rápido, é no ar. Vou tocar. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Vamos lá, Fatinha. A gente precisa concluir, mas deixa eu te falar uma coisa. Você ser legenda ou não, tu, professor, e a Thaís são comentaristas do programa, tá? Tá certo. Você volta, tá? Com o maior prazer, eu volto. Você estava lá no Nordeste, mas agora você está aqui, né? Pelo amor de Deus, você tem comentário, você, com a Thaís, junto, faz o comentário, assim, e faz a paridade na mesa, né? Isso, verdade. Ó, você tem aí três minutos para se dirigir à população que está saudosa de você, assim como eu e a Thaís. Tá certo. Que ficamos tão felizes com a tua volta. Bem, eu, para começar, eu quero te agradecer, né, Benito, você e a Thaís, o Eudes, que está ali cuidando ali dos equipamentos, são companheiros de trabalho. Foram muito tempo, acho que quase, mais de dois anos, né, Benito, que eu fiquei aqui nessa bancada, e, sendo eleito ou não, a gente está de volta aí, né, para contribuir com o programa. Dizer para o povo de Porto Velho que eu estou muito feliz de retornar à casa. Nossa, a gente fica longe da cidade. Eu estava numa cidade muito bonita, que é Fortaleza, mas pouco saí. Veio a pandemia, não fui nem um dia à praia, porque a minha missão lá era cuidar da minha mãe. Mas hoje a gente volta com muita vontade de continuar o nosso trabalho, tanto na educação, quanto em defesa das mulheres. e outros campos. Hoje a gente vê o campo da saúde também, aí precisando de muito apoio. A gente vê que há uma omissão por parte da Câmara. Eu não vejo nenhum movimento por parte da Câmara de Vereadores e Vereadoras. Uma coisa muito pequena. Eu acho que a gente precisa de gente que faça um... sacudir um pouco essa cidade, a gente precisa disso. E aí estou de volta. A gente sabe que não está fácil, todo mundo precisa se cuidar, ficar em casa, ter os cuidados necessários em relação a esse vírus. Já perdemos muita gente na cidade de Porto Velho, no Brasil e no mundo. E aí o Benito bem disse, mais de 100 mil pessoas, nós já perdemos para esse vírus. E nós precisamos de políticas públicas que possam efetivamente melhorar a qualidade de vida do nosso povo, em especial o povo de Porto Velho. E aí a gente se coloca à disposição para contribuir nesse processo, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas de forma bem qualitativa, com aquilo que eu mais sei fazer, que é trabalhar em relação à educação, defender as nossas mulheres, que nesses últimos tempos, no tempo da pandemia, nós estamos perdendo muitas mulheres vítimas de violência doméstica. e infelizmente as coisas estão piorando e nós precisamos de um trabalho efetivo para combater tudo isso. Então, muito obrigada. Muita gente já me recebeu com palavras maravilhosas nas redes sociais, me mandando mensagem, gente me ligando no WhatsApp. Muito obrigada a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, pela receptividade no meu retorno a essa cidade que eu tanto amo, que é a cidade de Porto Velho. Tá certo, boa sorte. Thaís, vamos com isso. Patinha, mais uma vez, obrigada. Sucesso nessa caminhada. E estamos juntos, minha amiga. Depois desse período eleitoral, você será muito bem recebida aqui de novo, na nossa bancada. Do lado dela. Como comentarista aqui do meu lado. Tá certo. Será um prazer imenso. E a vocês de casa, até o próximo programa. Patinha, que a força esteja com você. Obrigada, amigo. Siga firme. Pô, a gente gosta demais de você. E eu fiquei tão feliz com a tua volta. Agora sim, Deus há de te guiar pelo melhor caminho. Amém. Obrigada. Boa sorte mais uma vez, tá? Obrigada. Siga firme. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos. Com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza, num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.